Novo crossover da Renault é registrado no Brasil, Jeep lança a versão mais acessível do Renegade, Fiat já testa mudanças no fastback e mais, segura aí que é depois da vinheta. É, e finalmente sextamos com mais uma edição desse canal que só existe para resumir a internet automotiva para você aqui dentro do YouTube, claro que ainda de novo Nissan Sentra Exclusive 2023. Logo mais inclusive sai vídeo dele lá no Autoteste Brasil, portanto fiquem ligados. E sem mais delongas vamos lá para a Gretel Motors que aproveitou desta semana para anunciar uma atualização na tabela de preços do Raval H6. SUV que será lançado em breve no país para os clientes que não realizaram aquela reserva do veículo durante o regime de pré-venda. Com isso, aquelas condições ofertadas lá no lançamento dos modelos não serão mais aplicáveis e desse modo o SUV recebe um aumento de até R$ 16 mil e perde o teto solar como item de série. Pois é, o reajuste em si não chega como uma surpresa, afinal de contas a própria marca revelou que os preços que estavam sendo praticados eram apenas temporários. Fora isso, a fabricante também adiantou que se existir a necessidade, os reajustes de tabela serão feitos de forma trimestral. Bom, mas por enquanto os interessados no H6 a partir de agora terão que desembolsar R$ 214 mil pelo modelo e não mais R$ 209 mil como lá na sua pré-venda, preço que alcança os R$ 224 mil caso o cliente decida pelo teto solar. De outro lado, o H6 PHEV manteve os R$ 269 mil na tabela, só que no entanto perdeu o teto solar, que agora custa R$ 10 mil a mais. Já no caso do H6 GT, que tem uma pegada mais esportiva, o aumento foi de R$ 16 mil. Com isso, o seu preço saltou de R$ 299 mil para R$ 315 mil. E nesse caso, não rolou mudanças na oferta de equipamentos. É, e já que tocamos no assunto aumento de preços, senta aí que vem mais, hein? Porque a Renault aproveitou dessa semana para promover um reajuste na tabela do Kwid, deixando o subcompacto mais caro em todas as configurações. Mudança válida a partir de já, entre R$ 300 e R$ 800. É pouco, mas pesa, né? Com isso, na prática, o modelo passa a ter preço inicial de R$ 68 mil 990, cobrados pelo Zen 1.0 de entrada, versão que, por sinal, foi a que mais sofreu com os aumentos. Já o intermediário Intense pulou de R$ 71 mil 290 para R$ 71 mil 590, enquanto o topo de linha Outsider não sai por menos de R$ 74 mil 990. E, a partir de agora, tanto o Renault Kwid quanto o Fiat Mobi são classificados como os dois carros menos caros do Brasil, ao custar R$ 68 mil 990. Kwid, que, por sinal, segundo apurações do Mobi Auto, quase por muito pouco, não ganhou como opção uma versão com transmissão automática quando ele passou por sua primeira mudança visual. Só que, no entanto, as próprias dimensões reduzidas do modelo acabaram atrapalhando os planos. Inclusive, os caras até cogitaram um câmbio automatizado, mas logo de cara desistiram, né? Devido à má fama desse tipo de transmissão aqui no país. Será que teria feito sucesso? Bom, sei lá, a única coisa que eu sei é que cerca de dois meses depois de ser revelado, através de imagens de patente vazadas lá na Europa, o inédito crossover da marca acaba de ser registrado junto ao INPI, e as imagens em questão são basicamente, basicamente não, são exatamente as mesmas que surgiram lá fora. Pensado para ser um sucessor de toda a linha Sandero, o que inclui o aventureiro Stepway. O futuro crossover tem tudo para ser revelado ainda nesse ano. Porém, a sua estreia no mercado, de fato, acontece somente no começo do ano que vem. E por aqui ele chega com a missão de desbancar o Fiat Pulse e companhia. Com isso, espere por preços acima dos R$ 100 mil. E a Jeep anuncia nessa semana a chegada de um novo catálogo de entrada para o Renegade. E nesse caso, estamos falando da configuração batizada de apenas 1.3 Turbo, que traz preço sugerido de R$ 125.990. Na prática, estamos falando de R$ 9 mil a menos em relação ao Renegade Sport, atual versão de entrada do SUV, que segue a venda normalmente a partir de R$ 134.990. Bom, como o próprio nome diz, a nova variação conta com motor 1.3 Turbo entregando até os mesmos 185 cavalos e 27.5 kgfm de torque. E vem sempre ligado à transmissão convencional automática de 6 velocidades. O lado bom também é que, apesar de ser uma opção de acesso, o 1.3 Turbo vem com 6 airbags, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, a assistência de permanência em faixa, faróis full LED, lanternas em LED, central multimídia de 7 polegadas, com um pareamento sem fio, câmera de ré, rodas de liga leve de 17 polegadas, controlador de cruzeiro, entre vários outros. Para a tal redução de preço, a versão, na verdade, abriu mão do rack de teto, iluminação do porta-malas, tapete, filtro de cabine, né? Aquele filtro especial, entre outras coisinhas a mais, né? Pequenos detalhes. De modo geral, acaba sendo uma boa alternativa no segmento, né? Porque ele custa menos que a concorrência. Mas e aí? Fala aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. A Peugeot finalmente lança para o mercado europeu o novo 2008-2024 de forma oficial. Pois é, depois de muitos flagras, teasers e projeções, o SUV, enfim, mostrou como ficaram as famosas atualizações de meia-vida. Que além do tapa no visual, também inclui melhorias no pacote tecnológico. E como já era previsto, as mudanças deixaram o 2008 com desenho ainda mais arrojado. E também, por consequência, mais próximo com a atual linguagem da marca. E justamente nesse sentido, boa parte das mudanças, como sempre, estão concentradas na dianteira. Com a adoção de um conjunto inspirado no novo 508. Desse modo, a grade é nova, os faróis ganharam um novo arranjo, o LED diurno passa a ser triplo, né? Dando um ar de mais agressividade na composição do conjunto. Enfim, ficou bem mais refinado. E além disso, o SUV também já vem com os novos logotipos da empresa. Bom, a versão que foi revelada foi o elétrico E2008 GT, que conta com pintura biton e rodas de 18 polegadas com desenho exclusivos. Já na parte interna, o 2008 conta com central multimídia de 10 polegadas para as versões mais caras e 7 para as mais acessíveis. Bem como o quadro de instrumentos, que é digital, com 10 polegadas e efeito 3D, disponível para os mais caros, enquanto algumas versões mais baratas, mais acessíveis, contam com os mostradores analógicos. Já em termos mecânicos, o E2008 agora entrega 158 cavalos, um ganho de 15%, oferecendo uma autonomia de 406 quilômetros no ciclo WLTP. No entanto, para 2024, serão adicionados no catálogo variações híbridas de 136 cavalos, com câmbio de seis marchas de dupla embreagem. Mas além desses, a gama também contará com as versões tradicionais, né, a combustão. E nesse caso, estamos falando dos propulsores 1.2 turbo de 100 e 130 cavalos e um outro turbo diesel de 1.5 litro de 130 cavalos. Aqui para o Brasil, a nova geração virá importada da Argentina, onde o modelo será produzido ao lado do E2008, já com visual atualizado. Provavelmente mais para início de 2024. E com a chegada dessa atualização, a produção do modelo atual, que é feito lá em Porto Real, no Rio de Janeiro, será encerrada. Deixando com isso a fábrica livre para a Citroën. Além disso, para o mercado local, ao que tudo indica, o SUV será vendido com motores de origem Fiat. No mais, aguardaremos então as cenas dos próximos capítulos. É, e para você que acompanha o canal, lembra que recentemente eu falei que tanto o Fiat Pulse quanto o Fastback serão equipados com o controlador adaptativo de cruzeiro e o teto solar. Itens esses que estão previstos para 2025, como parte de pedidos dos próprios clientes da marca. Essa informação, por sinal, foi divulgada pelo Auto Mais e veio através de uma fonte ligada ao fabricante. E no caso do teto solar, como a estrutura sofre alterações, a Fiat já vem circulando em testes com seus protótipos equipados com o item conforme o flagra do próprio Auto Mais. E muito mais do que isso, o protótipo fez questão de usar a camuflagem justamente onde está o seu maior segredo, ou seja, no teto. E segundo fontes ligadas à marca, o teto solar que será usado nos modelos é bem parecido com o que a Fiat já usou em seu passado. E nesse caso, estamos falando de uma grande folha de vidro na parte frontal que pode ser aberta totalmente ou apenas basculada. Pois bem, e como parte do teto não é só praticamente igual no Fastback Pulse, o mesmo sistema pode até dar as caras nos compactos Argo e Cronos. Mas isso é num futuro um pouco mais distante. E além dos itens citados, a dupla Fastback e Pulse também passarão por um pequeno facelift e melhorias no acabamento interno, principalmente na questão de alinhamentos. Sendo assim, eu tô de olho e qualquer novidade eu repasso aqui pra vocês. E aí, curtiu? Então, deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão aí, faz o que você quiser. Mas não sai, é claro, desse vídeo sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva pra ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo no mundo afora. De quebra, me siga lá nas minhas outras redes sociais. Gessner Motors para todas. Agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui dessas turmas aqui do lado. E nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera. Um grande abraço. Uma ótima sexta-fire aí pra todo mundo. Um ótimo final de semana. E até a próxima. E até a próxima.